A Praça do Letrado, no Vinhais, em São Luís, é o palco do projeto Samba e Choro na Praça neste sábado. A partir das 7 da noite, os grupos Bossa Nossa, Feijoada Completa, Máquina do Samba, Regional Tirateima e os cantores Vinícius Queiroz e Gisele Padilha são as atrações. Também amanhã o rapper Dexter faz o show de abertura da Taça Ilha Favela, promovida pela Cufa, a central única das favelas. Vai ser no Viva da Cidade Operária, começando às 3 da tarde. Veja agora outras dicas para o fim de semana com Heloísa Batalha e a Agenda na Mira. Olá, boa tarde! Galera ligada aqui no JMTV, doida para se divertir no fim de semana que está só começando. A Agenda na Mira traz os destaques do que rola de hoje a domingo. Ó, dá uma olhada, começando pelas atrações da sétima arte. Em Doutor Estrânio, a vida de um bem-sucedido neurocirurgião muda completamente quando ele sofre um acidente e fica com as mãos debilitadas. Na busca pela cura, ele chega a um local onde forças malignas desejam destruir nossa realidade. Depois de adquirir poderes mágicos, vai ter que decidir se volta para a sua vida comum ou vai defender o mundo. Em cartaz no Cine Praia Grande, Cinema Novo é um ensaio poético e íntimo sobre o movimento que colocou o Brasil no mapa do cinema mundial. Foi quando surgiram grandes diretores como Glauber Rocha, Cacá Diegues e Nelson Pereira dos Santos. E filmes com uma nova estética que mudaram a história do cinema e do Brasil. Na sessão Cine Classics, o Cine Praia Grande exibe Último Tão em Paris. Marlon Brando e Maria Schneider são um homem e uma mulher que se conhecem quando ela procura um apartamento na capital francesa. Os dois iniciam torre do relacionamento, mas os acontecimentos acabam fugindo do controle. Eles estão chegando! Personagens que divertem milhões de crianças por toda parte, juntos no espetáculo infantil Trilogia Kids ao Vivo, que pode ser visto sábado e domingo no Teatro Artuas Evedo em São Luís. No palco, muita ação, aventura e diversão para os baixinhos. Mais uma noite animada na festa 30 a mais, o clima do nosso bailinho. É o que vai rolar hoje no Clube da ABB na capital. Com Emmanuel de Jesus, Marco do Alib, Luciana Pinheiro e Natália Coelho, cantando os melhores hits nacionais e internacionais. O melhor das décadas de 60 e 70 é com Los Sanchos. Atração do oitavo baile, Os Embalos Não Tem Idade. Marcado para amanhã no Clube do Pessoal da Caixa no Calhau. Domingo é dia da reabertura do Clube Palmeirinha, na Aurora, em São Luís, ao som da Mega Itamaraty. Começando cedo, a partir das 3 da tarde. A banda Crioulo de Fé é a atração desta sexta no Salão Pedra Rara, na Rua Portugal, no Centro Histórico da capital. No repertório, uma mistura de reggae jamaicano com ritmos maranhenses. Esquentando as turbinas para o Festival de Jazz e Blues em Ripa Mar, no fim de semana, Daniel Lobo exibe todo o seu talento de cantor e guitarrista hoje no Rock Ribs Lounge. Aldi Weber e banda estão hoje no Atenas Bistrô no Turu, numa noitada de Arrocha Nejo e Sofrência, que começa com a participação de Costa Neto. Taís Moreno e Flashback do Forró são as atrações da sertaneja do Beat Bar, na Avenida Litorânea. E hoje tem o melhor do Arrocha e do Bolero, no Porto Seguro, no Portinho, com Mila Ferraz, Rogério Show, Charlinhos Dias e Valfredo Jair. A Turma do Vandico comemora amanhã 30 anos de samba e carnaval, com participação de vários grupos de bambas de São Luís. Vai ser no Casarão Sem Telhado, na Rua do Giz. No Bar do Nelson, Reviver, tem a estreia do projeto Bendito Samba, com presenças de Feijoada Completa, Grupo Gravina, Vitor Hugo e Dinho do Argumento. E ainda o Grupo Bombô, uma novidade no samba da ilha. Em Codó, Seed Tempest canta o melhor dos hits internacionais no Rústico Bar, amanhã a partir das 10 da noite. Reggae do passado vão embalar o Record da Quatrac, amanhã no Lampião, presenças de George Black, Negaglicia, Nego Jimmy e Loro Jamaicano. No domingo, a banda Casa Mata e o DJ Jardes fazem alegria da galera na sede da Arcel, no Turu, a partir de 1 da tarde. Domingo também é dia do projeto Agarradinho, no Porto Seguro. As pedras rolam com os DJs Valdinei, Wagner Hutz e Gilson Black. A cantora Alexandra Nicolas leva o show Eu Vou Bulir com Tu para o Quatrac. É hoje à noite, na Praça Nossa Senhora de Nazaré. A banda Forró de Peso, com Igor Costa no comando, festeja seus 4 anos amanhã, com o show na Faculdade do Forró no Turu. Em formato intimista, ao som do violão de Norten Lima, a cantora Carol Cunha interpreta suas belas canções neste sábado, na Esquina da Arte, no Calhau. Com o belo Centro Histórico de São Luís como cenário, a cantora Flávia Bittencourt sobe hoje ao palco da Praça Nauro Machado, no show de lançamento do DVD, gravado no Teatro Arthur Azevedo. É a largada para a turnê que ela vai apresentar em várias cidades pelo país. Todo mundo lá para conferir o show da Flávia Bittencourt, que encerra hoje em grande estilo a Agenda na Mira. Me aguardo na próxima sexta-feira. Beijo para todo mundo e até lá. Tchau!